Se você me ama Você não é nada Sem os seus beijinhos eu não sou ninguém Quando estou distante eu sei que você chora Longe de você eu padeço também Para que brigarmos? Brigas não dá louco As brigas acabam com nosso namoro Existe um ditado que diz claramente Que brigar não serve nem para cachorro O amor que sinto por você querida É maior que as águas dos mares profundos Sem você meu bem no mundo eu não sou nada Sem mim nada, nada, você é no mundo Se eu namoro outra você logo chora Isto é uma prova que você me ama Se você conversa com outro alguém O meu coração também logo reclama Meu maior desejo é viver a seu lado Seu sonho é viver também nos braços meus Para que brigarmos se nós nos amamos? Entre nós não pode haver um adeus Enfim O meu coração também nos hace 없이 Obrigado.